Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reikroni E hoje nós temos um desafio Temos um desafio de cuidar do bebê autêntico por 24 horas Sem deixar ele se machucar nem nada acontecer com ele né Cês tão vendo aqui o bebê autêntico ao vivo e a cores da minha frente E aqui do lado a gente tem um baú com as instruções e as tarefas que a gente tem que cumprir Então galerinha, antes da gente começar já a ver as instruções aqui Quero lembrar vocês aí de deixar aquele joinha no vídeo Não se esquece de deixar o joinha que é muito importante Também se inscreve aí se você não for inscrito e ativa o sininho também, aquele sininho maroto Então vamos lá, vamos abrir aqui agora o livro de instruções E tá dizendo o seguinte Pegue um peixe Pegue um peixe e faça o bebê autêntico te seguir Depois pegue o livro de tarefas e cumpra todas as tarefas protegendo o bebê autêntico Ok, ok, ok Então precisamos de um peixe Só um momentinho o bebê autêntico Que eu vou pegar minha vara de pesca Se bem que eu acho que nessa versão que eu tô jogando aqui com esses mods A gente pode pescar até com a espada Vê, vamos ver, vamos ver Vou pegar também aqui já minha armadura Porque vai ter jacaré no rio né Haha, maluco Tá doido rapaz O jacaré aparecer e eu sair vazado Vamos ver se dá pra pescar com a espada como eu disse então Ó, avistei ele um peixe Peixinho, com licença Opa Vem cá Ué, esse peixe, ele tem superpoderes Ah, encostei nele, boa Vem aqui Peixe Meu Deus, o peixe tem mais armadura que eu Mano, se eu tomo três espadadas dessas eu tô lascado Aí não caiu o peixe que eu precisava Cadê aquelas tilapionas que tem aqui hein Antes tinha aqui uns peixes que pareciam um tubarão Ó, será que Não é possível que as ovelhas tão pegando esse Só tem ovelha aqui perto E os peixes tão sumindo Não tem outra explicação Vamos ver se mais pra cá a gente encontra Ó, já vi alguma coisa ali mano Aqui que eles tão ó É aqui que é a reunião dos Peixes Peixes, peguei Uh, pronto, pronto, pronto Consegui pegar um peixe Agora podemos continuar a nossa missão De cuidar do bebê autêntico Então vamos lá A gente tem que dar um peixe pra ele Eu acho que ele é Que ele tá com fome Só pode né Que isso, que que é isso aqui É um caramujo Ah, deixa ele aí Vem cá, vem cá bebê Agora temos que fazer suas tarefas Venha, toma aqui O peixinho que você pediu Vamos ver, acho que ele vai me seguir agora Venha Ó, ó, tá seguindo, tá seguindo Então o nosso objetivo é cuidar desse bebê hoje Sem ser derrotado, hein pessoal Vamos ver se a gente consegue Tarefas Vamos ver as nossas tarefas de hoje Faça armadura de couro completa Para o bebê autêntico Faça uma espada de ouro Faça uma picareta de vidro Coloque tudo dentro desse baú Se você fizer tudo sem ser derrotado Você venceu o desafio Então é isso galera O desafio é esse Vamos lá Temos que começar aqui já Temos que cuidar do bebê Por exemplo, se eu entrar no rio E ele também entrar E ficar sem ar E ser derrotado Ah, eu perdi o desafio, tá ligado? Ou se eu for na caverna pegar minério E um creeper Explodir a gente Explodir ele Aí eu Eu não vou mais poder fazer nada Ah, pra conseguir couro, galera Eu tive uma ideia A gente tem que fazer armadura completa Eu já tava me esquecendo, mano Eu vou pegar aqui Aquele lacinho Pra gente poder fabricar couro Na Mob Farm Então, ó O que você tá zoando aí, rapaz? Venha comigo Pode vir Vem tranquilinho A gente tem que toda hora Olhar pra ele Pra ele não cair em lugar nenhum Não se machucar Beleza Ah, por aqui não tem nenhuma vaca Oh, não Que isso, que isso? Oh, menino Vai devagar, rapaz O menino tá brabo Tá pulando as coisas Aqui, achei uma vaca Vem aqui, dona vaca Rapidinho, tá? Depois eu Eu te volto aqui Aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ai, tá aqui Acho que ele tinha sumido Venha, vamos lá Vamos lá Deixar a vaquinha Fabricando couro Enquanto a gente Meu Deus De novo ele caiu A gente tem que tomar mais cuidado Nessas descidas Ó Tem que seguir Certinho, ó Vem, bebê autêntico Daqui a pouco ele pode ser derrotado Porque ele já perdeu o coração, né? E aí, se ele for derrotado O desafio acabou Pronto A vaca tá aqui Vai fabricar couro pra gente Vai tudo aparecer aqui Então agora A próxima tarefa É uma espada de ouro E uma picareta de vidro Então, bebê autêntico Vamos para a caverna Venha Ó, o que que é isso? Que susto Vem aqui Que nós precisamos pegar ouro Meu caro amigo Vem de... Nossa, achei que ele ia machucar Vem devagar Mano, o problema é Tem um creeper aqui Explodir Esse que é o meu maior medo Ó, o que que é isso? O que que é isso? É um zumbi Zumbi de interno Deixa eu iluminar isso daqui Nossa, o bicho é forte Aí, 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 galera Será que a gente... Ah, o bicho é forte Eu não posso ser derrotado Ai Meu Deus Pega Pegamos Uh Que isso, velho Vocês viram? Tem que ter armadura de diamante Pra conseguir Levantar esses bichos aqui Com tranquilidade Credo O que é aquilo? É um esqueleto com cabelo Ai O cumpi acertou Pelo menos esse aqui Não tira tanto dano Me ajuda a beber autêntico Olha, quase que eu tinha acertado Ele tá me ajudando Ele tá me ajudando A cumpi acertou ele O que é isso? Vai, pega ele Pega ele Pega ele Não Ai, meu Deus Espero que você esteja bem Baby autêntico Não, 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 não Você não pode mais perder vida, garotinho Você tá me entendendo, né? Eu acho que ele recupera um pouco de vida Então eu vou esperar um pouquinho Que ele dá uma recuperada Antes da gente continuar, mano Mas pera aí Eu tenho que ver se tem ouro, né? Vou passear aqui Meio rápido Bom, não vi nenhum ouro aqui Vamos seguindo na caverna Com calma Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tem outro bicho aqui E esse daqui é o mais forte que tem Porque o bicho Tá dando Ah, agora eu peguei o esquema, ó Nem chega perto Ai É Uh, boa E agora? É agora A gente precisa de ouro Será que tem ouro pra cá? Ó, não vai pro lado aí Não tô vendo nada pra cá Ó, ó Cuidado Aqui, achei ouro Achei ouro Boa, boa Mas tem outro esqueleto aqui Errou Errou Pega Pega ali Pega ali, bebê autêntico Agora tem que acertar ele Pra ele querer me revidar, mano Senão ele nem encosta no bicho Pega ele aqui E E Fomos Derrotamos ele Agora podemos pegar aqui os ourinhos, né Tudo bem Tudo bem Tranquilinho E acho que a tarefa tá quase concluindo, galera Pode ser que aconteça alguma coisa ainda aqui Sei lá Aparece um creeper Alguma coisa Mas vamos ver se a gente consegue concluir essa tarefa, hein Vamos, bebê, ó Vamos Bem tranquilinho Se bem que pra subir É bem fácil, né Porque não tem como ele se machucar O problema é na descida Cai que nem bomba esse bicho aí Ó Ó Venha Agora a gente tem que assar os ouros E fazer a espada E também pegar a areia, né Pra poder fazer a picareta Então É Vamos ver aqui quantos ouros já fizeram Nossa 10 ouros só Será que a gente vai conseguir? Mano, vai demorar um pouquinho, hein Pra conseguir os ouros totais Mas cadê Cadê o bebê? Cadê? Mano, ele me mata do coração toda hora, velho Vem, vem Vem pra cá A gente precisa pegar areia e madeira Ó Eu acho que eu vou evitar a fadiga aqui, velho Tem uma madeira aqui do meu lado, velho Será que... Ah, tem umas árvores ali Eu queria pegar a madeira da casa do villager, né Mas Não precisa Eu vou precisar só de um bloquinho Então a gente pega aqui Ok Ah, tem que fazer mais Porque tem picareta e espada Não sei se vai precisar de mais alguma coisa Então por segurança eu já peguei mais Vamos, bebê autêntico Vamos lá Aqui agora Estamos finalizando o desafio E... Tchan, 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 tchan Aqui, ó Primeiro Espada de ouro Que nós precisamos Isso Vamos fazer aquela aqui rapidinho Espada de ouro Tá aqui Agora Picareta de vidro Vocês já viram Vocês já viram a picareta de vidro Picareta de vidro é um pouco perigosa, né Porque vidro corta a gente Mas essa daqui Ela é um pouco boa Ela tem oito de dano Oito de dano já é... Que susto, mano Por que você não entra aqui, hein, meu filho Pode vir, ó Venha Tranquilinho Pode entrar Agora você é tímido, né Ó, dezesseis coros, pessoal Já dá pra gente fazer o que, ó O peitoral dele A calça dele Agora vai ficar faltando O capacete e a bota Que tá fabricando aqui, ó Vocês tão vendo? Vai enchendo E aí o couro vai caindo pra cá Então vamos esperar ele terminar de encher aqui E aí a gente conclui a tarefa completa Eu só queria Deixar ele aqui pra dentro Entra Eu preciso te proteger E se você ficar do lado de fora Pode aparecer algum Creep Alguma coisa Boa, fechamos a janela Estamos mais tranquilos aqui Agora é só esperar, pessoal Quando eu juntar tudo Ó, já consigo fazer a bota também Na verdade é o capacete, né Fiz aqui o capacetinho E está faltando apenas a bota Eu acho que o desafio foi concluído, hein Falta bem pouquinho aqui Então eu nem vou esperar mais Só vou ficar de olho aqui em volta Pra ver se não tem nenhum bicho vindo Porque a gente ainda tem que deixar As coisas lá no baú, né Que a gente começou o desafio Então, prontinho Hora de fazer a bota dele E... Tchan, 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 tchan Venha comigo, bebê autêntico Ué Tá, você gosta de passar pela janela Já entendi Oh meu Deus Vamos lá, aí a gente deixa ele aqui parado Venha, em segurança Passamos o dia com ele Cuidando dele, protegendo Dos esqueletos Dos esqueletos do cabelo E dos zumbis de terno Prontinho, os itens estão aqui Agora ele tá parado, não tá me seguindo mais E concluímos o desafio Pessoal, se você curtiu esse vídeo Então deixa seu like Compartilha com seus amigos aí pra todo mundo poder assistir E não se inscreve Não se deixa de se inscrever Não se esqueça de se inscrever no canal Beleza? Então é isso E até a próxima, fui!